E aí galera gamers, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal e desta vez para apresentar o Game Tennis World Tour para vocês, tá? Assim como eu coloquei uma votação esses dias, acho que no episódio 6 do Moto Carreira do MotoGP, o pessoal votou muito no Ride 2, então vamos votar também com a série de Ride 2, mas esse game aqui também foi muito bem votado, tá? Outro muito bem votado foi o TT Island, então vou tentar trazer esses 3 games diferentes aí para o canal, diferentes não né, Ride já veio muito para o canal, então vamos ter 4 séries aí, que é o MotoGP, o Ride 2, esse do Tennis World Tour e também do TT Island, beleza pessoal? Nesse vídeo aqui vamos colocar aqui o início do Moto Carreira, vamos mostrar o início do Moto Carreira para vocês, vendo que a gente não tem aí tantos títulos de tênis interessantes né meu? Lembro da época dos Virtua Tennis que tinha no Dream Quest, mano até hoje os games são muito bem feitos, jogaços para quem curte o esporte, inclusive eu tenho o Virtua Tennis 4 na minha Steam, o jogo nem é mais vendido né, é mais comercializado na Steam, mas eu tenho meu lá bonitão, deixa eu ligar o web aqui, eu sempre esqueço, beleza pessoal? Ó, vou começar mostrando para vocês aqui as opções gráficas do jogo, tá? Ó, opções gráficas está no Ultra, resolução 1920x1080 e modo de apresentação tela inteira, isso aqui não interessa, beleza? Bom, temos aqui várias abas, carreira, academia de tênis onde eu treinei bastante aqui para aperfeiçoar meu saque, para entender um pouquinho da física do jogo e não passar tanta vergonha nesse primeiro episódio né meu? Aqui temos também exibição, onde podemos jogar aqui, né, tenista, por exemplo, um Feather contra um Nadal, por exemplo, tá? Temos aqui as partidas online, mas está em breve ali, por enquanto não está funcionando os servidores, e temos aqui a aba do nosso jogador, mas vamos criar ele primeiro, beleza? Vamos entrar aqui no modo carreira, primeiro vídeo é um pouco mais demorado, mas nos outros vai ser bem mais objetivo, beleza? Gênero, masculino, beleza? A musculatura, mano, atlético muscular, atlético né meu, físico da hora, beleza? Vamos avançar aqui, temos essa face, parece o Wanderson Silva né meu, temos aqui a face 2, a face 3 aqui do Japinha, o telefone está tocando aqui, mas deixa eu, não, atendo agora não, estou gravando mano Temos aqui a face 4 também ó, criadão com a voz, carinha aí ó, face 5, carinha feliz ó, aqui a 6 mano ó Negão do olho verde ó, aqui a 7, a 8, 9 e o Muhammad aqui ó, eu vou com esse aqui cara, eu sou mais bonito que ele, mas é o que mais acho que não tem nada a ver comigo né meu, nem sei o que vai falar, mas lembra mais, beleza? A mão, eu não sou canhoto, eu sou destro, então vamos assim mesmo, o estilo de heavies para revidar com a mão, e temos essa com as duas mãos, vou com as duas mãos Estilo de saque, veja só, tem esse aqui, tem o estilo 2, o estilo 3, é mais fixo ó, o estilo 4, e o estilo 5 Mano, eu gostei do 3 velho, que é um bagulho mais, sem muita bichice, não fica pulandinho, sabe? Vamos nesse aqui Preparação do saque ó, tem o estilo 1, ele bate a bolinha ali umas 5, 6 vezes ali ó, tá vendo? Tem o estilo 2, ele prepara com a raquete e tal, aí pega a bolinha e já é mais objetivo né? E tem o estilo 3, que é o cara atirou uma onda hein mano, eu vou nesse aqui porque eu sou um cara técnico, entendeu? Eu faço umas graças com as bolinhas mesmo aí, beleza? Agora a parte de mentalidade, concentrado, impassível e expressivo Eu não sei o que significa muito isso aqui não, mas eu sou mais concentrado, beleza? Tipo de grito, tem que apertar o X ali para reproduzir ó, tem esse aqui ó Legal, tem o 2 ó Tem o 3 Bem baixinho né mano O 4 Virar homem desgraça Tá doidão mano, ó o 5 Tá apanhando isso aqui né? O 6 ó Rapaz mano Ó um gritinho desse aqui hein meu irmão Ó o 7 Tá doido Não Aqui ó, esse aqui pelo menos o cara tá com raiva Ó lá, tá vendo? Ó o 2, ó o 2 Beleza? E a frequência do grito mano Mano, o certo é nunca né velho É tudo gay esses gritos aí, mas vamos colocar o ocasional aqui Né? E show de bola Vamos agora editar o nome Como é que faz aqui para editar o nome? Ué Ah tá, tem que modificar aqui ó Então vamos colocar aqui Não tem como colocar a letra minúscula não, não tem né? Vamos colocar nosso nome aqui mesmo Beleza Aqui Caramba Pronto É... vou começar novo né? Com 18 anos, tá bom? E a nacionalidade, vamos lá para a letra B Ó a letra C Brasil Vamos claro com o Brasil Então resumo Tá? Meu nome 18 anos Um brasileiro Ele é homem Atlético 1,80m Estilo de jogo É destro Com revs com duas mãos Ele é concentrado E grita a ocasião Esse último aí ficou meio... Vai, vai, vai assim mesmo pessoal Beleza? Então o nosso personagem está criado Eu posso criar outro né? Mas claro Vamos confirmar aqui A nossa participação com esse aqui Tá? Aqui tem os níveis de dificuldade Partidas mais curtas As partidas podem ser repetidas Sem ser necessário desistir das mesmas Tem o nível profissional Que são partidas mais curtas E não é possível repetir as partidas Já tem o nível realista né mano? Partidas com duração realista Não é possível repetir a partida E sem interface de ajuda Mano, vamos nessa aqui mesmo Realista Vamos lá Temporada 1 Em janeiro hein? Bem-vindo ao modo carreira de tênis Do Tênis World Tour Jogar em torneios oficiais Permite que você ganhe pontos Para a classificação E suba na classificação Para se tornar o número 1 do mundo Aí sim mano Não se esforce demais Com viagens e partidas Excessivamente longas Utilize pausas para repouso Para recuperar a forma física Uma boa gestão Da sua forma Evitará lesões Que poderão atrapalhar a sua carreira Olha mano Tem que se cuidar Para não ter lesões Tá? Legal, legal, legal Informação Também precisará gerir cuidadosamente O seu dinheiro Para poder comprar equipamentos E participar dos melhores eventos esportivos Boa dica Beleza? Bom Agora temos aqui ó Orca Open Em Vancouver É um torneio oficial A inscrição é de 600 conto Eu tenho 2.500 Como dá pra ver ali em cima Tá vendo? Esse meu webcam Tá atrapalhando? Tá atrapalhando não Tá? Temos aqui Mira Acho que eu nem posso participar ainda Talvez Não sei Né? Aqui exibição Exibição em Dubai Análise de vídeo E aqui pra mim repousar Repouso Pausa para recuperar Mano Ó Tem mais coisas aqui ó Apertando LB e IRB Você vê mais coisas aqui ó Nossa É um calendário meio confuso No começo Aqui a classificação Tem a parte de calendário Mas não dá pra mexer Não tem como mudar Só ver as estatísticas no máximo Bem-vindo à página do seu jogador Neste menu você Pode personalizar os atributos do seu jogador Atribuindo os pontos que recebe Quando sobe de nível Nos diferentes quesitos Ataque, defesa, saque e voleio Tá Legal Aqui que eu equipo os pontos Provavelmente Defesa, ataque, saque e voleio Aqui os equipamentos que eu posso estar comprando Habilidades que eu posso estar ganhando ali embaixo Né Eu não tenho treinador E também não tenho nenhum agente ainda pra mim Mano Legal Legal Vamos voltar aqui pra tela principal Vamos entrar nessa Orca Open Ver como é que funciona Primeiro prêmio é 3.900 Né Deixa eu ver as estatísticas Não As estatísticas Eu vou voltar lá atrás Vamos entrar nessa bagaça aqui Vamos ver se dá certo Ó Eu contra um O maluco Sei lá da onde esse cara aí Edwin Edwinson Sei lá da onde é Eu sou o número 100 E ele é o 91 Né A partida vai ser 3 sets Legal Superfície dura Infraestrutura quadra aberta Temperatura vai ser úmida E altitude baixa Mano Vamos pro jogo Ver como é que funciona Vamos ver como é que funciona Vai mano Primeiro jogo aqui no modo carreira Ali As opções né De controle Pra dar um slice É no X Um golpe chapado É no A Top spin No B Que é a bola alta né E o lob Saque por baixo Mano Depois eu vou ter que pegar o esquema De cada um aqui Pra ver Na prática né Como é que funciona Cada estilo Vamos iniciar a partida aqui Vamos lá Essa roupinha aí Tá muito agarrada em mim Tô gostando muito não Graficamente o jogo é bonitinho É bonitinho Tá Posso se movimentar Uma coisa aqui interessante Veja só pessoal Interface de câmera Tá Tem aqui a câmera Do jogo Tá na normal Eu posso deixar a câmera longe Veja só como é que funciona Rapidamente aqui ó Tá vendo ó Ela fica um pouco mais distante E também eu posso colocar Nessa câmera aqui ó Que é imersiva Olha que interessante cara Vai encostar legal Ó tá vendo Fica uma visão mais de trás Eu vou começar jogando nessa Tá mano Aqui tem um esquema Eu vou apertar o A Seguro Quando a bola estiver lá em cima Eu solto Foi uma cacetada Tá vendo Tcham Tá louco mano Ainda já chegou fazendo ponto já mesmo É isso mesmo mano Ficou triste cara Com o ponto levado ali né Por enquanto Vamos lá Espalhar aqui Mesmo esquema mano Seguro o A Tô segurando Chegou lá em cima Soltei Olha a cacetada Chapada Vou dar uma bola forte ali Ele já faz eu correr Vai pra lá Véi Agora mandei ali ó Vamos ver os bons Ah foi pra fora velho Forcei demais ali É o jogador tá num nível muito baixo né No começo vai ser complicado Eu vou testar o saque por exemplo Eu tava usando o A Tá Eu vou testar o saque usando o X Vamos ver Segurei Soltei lá em cima É uma bosta hein Fez uma leve curva Ele não consegue mandar bem no cantinho Cara Nossa Fiz o cara correr Pega lá vacilão Muito bom velho 30 a 15 né Tamo bem aí mano Já mostrando pro mundo aí Que Nós tem talento E que pode ser o primeiro do mundo Um dia Agora eu vou tentar pessoal Olha mano É muito mal ali Agora eu vou tentar com o B Vamos ver aqui Um saque com o B se muda Soltei Não mudou Pelo menos a parte de saque Não tá Ah foi pra fora Não foi Não Foi ponto Foi ponto 40 a 15 Então se eu fizer mais um ponto né Eu já Ganhei esse game Lembrando que tem um botão de corrida aqui também né Você apertar o RT aqui Você vai correr Tenta com o Y Nossa mano Olha o que acontece com o Y É bom pra dar uma encobertinha no cara né Eu consigo mandar uma bolinha curta Consigo ó Tem esqueminha pra mandar bolinha curta É só segurar pra baixo Nossa que ponto bonito Véi Muito bom Olha lá Um game a zero pra nós né Puta mas ficou Silva o nome ali mano Caramba mano Pô devia ter colocado Silva Hilley né meu Não era mesmo Depois eu tento mudar qualquer coisa Legal Vocês não tão conseguindo ver cara Porque minha webcam tá bem em cima Eu vou fazer um negócio rápido aqui Não fiquem bravos tá Cadê cadê ó Ó Veja só tá vendo ó Quem sabe vai ao vivo velho O negócio é meio louco aqui mesmo ó Tá vendo ó Eu vou colocar a webcam ali daquele lado ali Aí vocês vão ver que tem uma telinha Que vocês não tavam conseguindo ver Que é pra você ver o replay do lance né Da jogada em si Eu acho que ali não vai atrapalhar não Vou ficar de olho Ver se não tem nenhuma notificação ali Naquelas bandas Tem sim mano Tem o placar né velho Cavalo Calma aí mano Calma aí Tem o placar Então calma aí mano Ó Pra vocês verem velho É o negócio que Ao vivo é outro nível né Ó Vou abaixar um pouquinho Vamos ver como é que vai ficar Tá bom Tá bom Putz foi pra fora Ó E não atrapalha não Dá pra ver os nomes dos bonecos né mano Tá bom E não atrapalha Dupla falta O cara forçou Errou duas vezes Ó lá Tá vendo lá É só apertar o Y Apareceu uma notificação rapidinho ali No topo do lado direito Agora eu que tô Eu já vou avançar um pouco Ih mano Eu tentei avançar na quadra Pra tentar surpreender o cara Ó Apertei o Y E aí tem Um replay do lance Mostrando com os detalhes O saque dele Eu devolvendo Aí eu tento avançar E bugou mano Passou debaixo das pernas Aí Um drible Que coisa hein mano Ó Consigo se movimentar aqui Ó Que bacana Movimentação Voltei legal Manda No No contra dele Olha Mandou bem mano Agora eu mando no contra Corre aí fi Corre de novo Beleza 30-15 Tá pensando o que Ah foi falta A tendência no começo É ser fácil né Se ele der mais uma falta Eu já faço 40-15 Mas aí Ele não Não quis cochilar não Tô fazendo ele correr Enquanto tá bem fácil Boa Vamos ver os detalhes Quis ele correr Ele sofreu Aí depois Ficou com a quadra Toda livre Né mano Aí mandei no cantinho O bicho Correu ali Mas não foi dessa vez Né meu Foi dessa vez não Bolinha curta Deixa eu tentar uma curtinha Bem curtinha mesmo Vamos ver Eu não tô achando o botão Certinho Que dá uma curtinha Ah esse aqui ó Mano É o É o X Ó Mandei uma pancada Ele tava esperando Ele avançou E ficou ali Na 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 jogadinha cautelosa Fraquinha Não teve nessa não Muito bom Dois games a zero Acredito que se eu ganhar Mais esse game aqui A gente já ganha O sete né Vamos lá Trinta a trinta Se eu fizer dois pontos Seguidos aqui Eu consigo A vitória Cara Muito fácil Cara Isso porque tá no nível Mais complicado né Mais complicado ainda O realista No caso Mas acredito que o início É É Tem essa facilidade Eu espero que Isso aumente Claro Com o tempo Não consegue chegar Muito bom Três games a zero Resumo Resumo do sete Tá aí ó Mandamos bem Nenhum ace Né Não consegui nenhum Nem ele também Dupla falta Eu e ele Uma Mas foi um domínio Aqui do nosso Do nosso jogador E é mala E é mala hein E é mala Tem que trocar essa roupinha sua Meu filho Esse shortinho aí Tá muito Muito chama homem Puta eu saí mano Saí da bola Tá bom É complicado Você sempre tenta Eita caramba Tarde que ele errou Cara Às vezes você tenta avançar Na quadra Mas é perigoso Nossa Cara Não pega mais hein Nossa pegou mano Manda uma forte Manda uma forte aí Capaz Aí ó No cantinho Muito bom Parece que fazer a máquina correr É uma boa opção aqui Viu cara Pra se dar bem É a impressão que dá Tô sempre colocando No contrapé dele Fazendo ele correr Ele até consegue devolver Mas às vezes Bolas Bem quebradas né Ó Rapaz Você nem foi Você nem foi Na bola Cara Aí sim meu Você tá devagar hein João Deixa eu fazer um negócio Aqui pessoal Perface Vamos colocar um pouquinho Aqui nessa De normal Tá Pra gente mudar um pouquinho Aqui Ó lá Isso aqui também é interessante Tem uma visão Mais panorâmica né A de longe Eu não gostei Sinceramente A de longe Ai Trolou eu cara Trolou eu cara O cara virou hein 30 a 15 Pra quem não sabe O ponto é válido O game é válido Quando você faz 45 pontos Mas detalhe Que você tem que fazer Esses 45 pontos Cada ponto aqui Vale 15 Então você tem que Tá com diferença De pelo menos 30 Pra valer Ó Bom rali Bonito Olha Devolveu bem Ó Queria que fosse assim O jogo Aí sim hein Ó Caramba Mano Olha o cara Rapaz Foi bonito Foi bonito Esse aqui Foi bem disputado Mas Ele acabou Levando a melhor Vamos lá Vamos ficar esperto Porque ele tá pra fazer O primeiro game dele Mano Mandou bem Não deu pra pegar Olha ele fez Ó Um segundo set Dois games a um Rapaz Mas vamos lá O saque é meu Pelo menos até agora Em todos Os saques Eu mandei bem Tá livre a quadra Boa Tá vendo ó Fiz o ponto Ganhei 15 Tá Então se eu fizer Esse aqui de novo Vou pra 30 Aí o que acontece O game é ganho Quando eu faço 45 E ele Tem que tá ali No mínimo Com 30 Entendeu Se ele tiver com 40 O game Continua Boa Velho Boa 30 a 0 Ele devolveu Mas Nossa Deixou Todo exposto ali A quadra Mandei no fundo Boa 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 Muito bom Vamos lá 40 a 15 É só fazer mais esse ponto Creio que acaba o jogo Vai ser dois sets a zero E já não tem como ser alcançado Vamos tentar forçar Legal Vamos tentar com aquela de primeira De Y Vamos ver Ó Muito livre Muito livre Show de bola Tá aí a nossa primeira vitória No modo carreira Olha como eu pareço Do cara Que isso Mano Isso é felizão Mesmo Bacana Bacana Vamos lá Aí o resumo Só desses set Talvez Acho que sim Ele mandou um ace Em mim Para quem não sabe O ace É aquele ponto Do saque Não sabia não Dupla falta Eu fiz mais Realmente Se eu lembro Pontos vencedores Eu 24 Ele 26 Faltas direta Eu 5 Ele 1 Break points vencido Dos 2 Ele nenhum Pontos ganhos na rede Eu nenhum Ele nenhum E total de pontos Eu fiz 25 E ele 12 Legal Parabéns Subiu para o nível 2 Agora já pode entrar Na página do seu jogador Para atribuir O seu primeiro ponto De habilidade E começar a personalizar O seu estilo de jogo Vamos ver como é que funciona Isso aí Aí o resumo da partida Quanto ganhamos em XP 1250 em XP E 30 em moedas Tá legal Vamos para o próximo Eu fui o vencedor da partida Mais uma bonificação E aí nível superior Um ponto de arquetipo Não sei como é que funciona Mas a gente vai aprender agora Tá Temos aqui Mais um desafio aqui Que seria contra um Já nível 3 E o número 82 no ranking O Tobias Ebner Legal Eu posso colocar aqui Tabela do torneio Vamos ver como é que funciona Essa tabela Vamos ver como é que funciona Isso aqui Ah tá Legal Ah mano Legal Por exemplo Veja só Nas oitavas de final Ali do lado direito Né Eu enfrentei o Kelly Né Onde eu ganhei Passei Né Agora eu vou enfrentar O Ebner Lá embaixo também Nas quartas de final Vai ter um confronto Do Zu Contra o Mordor Né E também tem a chave Do outro lado Do lado esquerdo Isso aqui é como se fosse Um campeonato Né Legal Como é que eu faço Agora pra mim Voltar Aqui Meu jogador Aqui Eu acho que é aqui mesmo Olha lá Tá vendo Eu tenho um ponto disponível Lá em cima Como dá pra ver Tá vendo Agora vamos ver Qual que é a vantagem Né Saque Voleio Eu posso mandar Em ataque E na defesa Vamos melhorar um pouco Primeiro o ataque Investindo um ponto Aqui Veja só Como é que funciona Por enquanto A potência do meu jogador Tá em 62 Sobe mais 3 Tá Resistência De 60 Vai pra 62 Subindo mais 2 Ali agilidade De 60 Vai pra 61 Eu ganho também Direita De 60 Vai pra 63 Revis Que é a bola de Contra-ataque ali De 64 Eu vou pra 66 Saque De 64 Eu vou pra 65 E voleio De 60 Eu vou pra 62 Legal Eu vou investir Nisso aqui mesmo Deseja confirmar Definitivamente Os seus pontos De atributos Sim Com certeza Tá aí Chegamos no nível 2 Vamos entrar aqui Novamente no modo carreira Aqui Por enquanto Nossa posição Ela não muda Né Não muda E tá aqui Beleza pessoal Esse foi o primeiro episódio Só pra mostrar Mesmo como é que funciona O modo carreira Aqui no game Tênis World Tour Eu achei interessante Apesar de muito fácil O início Mas pode ser que Ao longo Da temporada Isso vai aumentando Né O desafio Vai ficando Mais duro É o que a gente espera Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Foi o primeiro aqui Desse game E nos encontramos aí No capítulo 2 Aqui do nosso modo carreira Beleza Tô indo nessa Até mais Valeu Tchau 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 Tchau